Todos os dias, há um gesto que salva vidas e enche os corações. Todos os dias, existe um herói disposto a salvar uma vida. Olá, eu sou Emerson Miranda e acredito que ao doar sangue estarei a ajudar a quem mais precisa. Dirige-te ao ponto de recolha mais próximo e faz como eu, dão a sangue. Serviço Nacional de Sangue. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.